Música Ele pega, põe, põe Sabe aquela macaca de Nari que pegou tudo? Deu pro fiote dela, porque aquele ali ele não pega na mão Ah, então tá bom, tá certo Ela tem que pegar pra alimentar os filhos, né? É, vai Deu pra lá Que não veio, faz tempo que não veio o amarelinho Deu pra todo mundo, tá gente? Deu pra família interna As amigas, ainda sobrou um Pampal um ano ainda Como que eles tem força? Como que eles tem barra pra pular de uma outra pra outra? Ei mãe Que eles treinam desde pequenininho O filhote sabe fazer isso, mãe? Será que dentro da barriga eles aprendem? Não, eles aprendem depois que nascem Você tá gravando Ó gente Tá vendo? Se eu colocar minha mão Vocês não veem nada E se eu tirar minha mão Vocês veem tudo Vocês veem tudo Vocês veem tudo Não Vou colocar minha mão Gente, se eu focar muito na minha mão Não enxergo desse jeito Se eu focar muito na minha mão Vai, termina de dar esse spam pra nós ir Você, para você pedir uma porção de batata?